Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. A revista Reconexão Periferias realiza aqui mais uma conversa, mais uma entrevista para a sua edição do mês e dessa vez recebemos Camila Capacli. A Camila é coordenadora de trabalho e economia criativa e solidária da Prefeitura de Araraquara, que fica no estado de São Paulo. A Camila faz parte de um projeto muito importante e que vai na contramão de um estado de coisas no mercado de trabalho do Brasil, que é desregulamentação, precarização, ganhos cada vez mais rebaixados. E Araraquara tem feito um trabalho diferente com moto entregadores, motoristas de transporte de aplicativo e também com o pessoal do material reciclável. A Camila vai conversar com a gente sobre isso hoje. Camila, seja bem-vinda, prazer te receber. Você me dizia antes de a gente começar a nossa entrevista que esse trabalho de organização dos trabalhadores, dentro de uma lógica de cooperativa, de trabalho solidário, ele já começou em outros mandatos do prefeito Edinho. Tudo bem com você? Conte um pouco para a gente, faça uma retrospectiva. Tudo bem, Isaías. Primeiro, muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço de fala, pra gente poder contar um pouco da experiência, de como a gente vem organizando aqui em Araraquara, o que a gente chama de uma política pública, de economia solidária e de cooperativismo. Como você bem disse, é algo que se iniciou lá em 2001, nos primeiros mandatos do prefeito Edinho Silva, né? Quando ele foi prefeito pela primeira vez aqui em Araraquara, depois ele foi reeleito em 2004, né? Ficando até 2008, onde nós conseguimos aí organizar, eu fui coordenadora também de economia solidária naquele momento, nós conseguimos organizar tanto a cooperativa de catadores de materiais recicláveis, a cooperativa Cássia, que é uma das cooperativas mais antigas aqui também do Brasil, assim como as grandes cooperativas da área de São Paulo, Belo Horizonte e outras cidades, e organizamos um programa de coleta seletiva no município. Se iniciou em 2006, em 2008 fizemos um dos primeiros contratos de prestação de serviços também no Brasil, uma conquista histórica do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Cicláveis, junto ao governo Lula, né? Que conseguiu, por meio da lei de saneamento básico, reorganizar a lei de licitações e conseguir a dispensa de licitação para cooperativas e associações de catadores para fazer o trabalho de coleta seletiva e de triagem, beneficiamento desses materiais. Então, Araraquara também saiu na frente nessa questão. Temos hoje, né, a cooperativa Cássia, frente do programa de coleta seletiva, com uma coleta em 100% do município, da área urbana do município, operacionalizada totalmente por catadores, são cerca de 200 catadores cooperados, né, dentro da cooperativa Cássia, 80% são mulheres, chefes de família, 70% são pessoas, homens e mulheres negros e negras, pessoas que têm baixa renda, que têm uma baixa escolaridade, mas que conseguiram, por meio da organização coletiva, criar o sustento, né, o seu sustento de suas famílias, com bastante dignidade e prestando um serviço para a população, que é um serviço ambiental, né? Eles, na verdade, deveriam ser homenageados, né, pelo serviço que prestam, de cuidar aí dos materiais recicláveis e reaproveitáveis, que a população vai descartando, muitas vezes de forma indevida, né? Mas, Camila, eu queria que você contasse também, porque tem uma etapa mais recente desse projeto de organização dos trabalhadores em cooperativas, para ir pegando um trabalho que é precarizado e transformar num trabalho mais digno, que dê um ganho melhor, que tenha melhores condições. Essa etapa mais recente, que ganhou noticiário no Brasil todo, é a transformação dos trabalhadores, dos motoristas de Uber, de 99, eles têm em Araraquara um aplicativo próprio, em que eles ficam com a maior parte da tarifa, diferente daqueles que trabalham em outras cidades, para essas multinacionais. Como que está isso? Isso. Então, aí em 2017, né, quando a Adinho volta, ele impulsiona esse programa de cooperativismo, a gente cria no município o Coopera Araraquara, que é justamente um programa que incentiva a criação, né, a formação e a sustentabilidade das cooperativas. Dentro desse programa, questões mais recentes, como essa que você está apontando, começam a surgir, né, que é a questão tanto dos motoristas de aplicativo, quanto dos moto-entregadores, que vem sofrendo uma grande precarização do trabalho, grandes dificuldades de se sustentar nessas profissões, e que procuram a prefeitura aqui de Araraquara, primeiro no sentido de nos pedir um apoio de como organizar essa categoria, para pleitear os seus direitos trabalhistas, né. É quando, então, com dificuldades também que nós temos, né, com as limitações que o município tem, porque não legisla sobre essas questões trabalhistas, né, elas não se referem exclusivamente no âmbito municipal, então são questões, proteção do trabalho, né, são questões que a gente não consegue resolver no âmbito municipal, o que nós propusemos para eles, o que nós tínhamos de oferta, era a organização por meio do cooperativismo, o fortalecimento da categoria, através da união dos trabalhadores, para que juntos formassem uma empresa coletiva e pudessem, aí sim, criar suas próprias regras de trabalho, né, dentro daquilo que também é possível. Então, nesse sentido, surgiu a Comapa, a Comapa é uma cooperativa dos motoristas de aplicativo de Araraquara, os motoristas, eles se reuniram, se auto-organizaram, consolidaram uma cooperativa e procuraram a prefeitura em busca do apoio, por meio do programa Cooperar Araraquara. Então, a gente tem auxiliado eles com um espaço físico para que eles pudessem montar a sua sede, ainda é uma sede provisória, porque eles precisam de uma sede um pouco maior, esse espaço maior ainda está sendo reformado, adaptado, mas eles já funcionam, é numa sede onde eles conseguem receber os seus motoristas, os seus clientes e fazer o aplicativo funcionar, aí a prefeitura consegue postear ali a água, a luz, né, e a internet por meio do programa Cooperar Araraquara, de uma lei que nos permite fazer isso através de um processo de incubação, então ela é uma cooperativa que está incubada na nossa incubadora pública de economia criativa e solidária, a IPEX, passou por processo seletivo, né, tem que apresentar sua documentação toda regular, então é um processo bastante transparente que a gente faz aqui em Araraquara. E o aplicativo, vou chegar no aplicativo, e o aplicativo, a cooperativa, a gente tinha uma intenção forte aqui no município de desenvolver um aplicativo próprio para esta cooperativa, algo que fosse exclusivamente da cooperativa, mas a cooperativa tinha uma pressa, os seus motoristas tinham uma urgência em fazer um aplicativo rodar que pudesse gerar esses rendimentos maiores para eles. Então eles contrataram, é uma franquia, né, o Bibimob é uma franquia que já existia no mercado, embora ela não fosse conhecida, eles compraram a franquia de gerar o sinal, né, para Araraquara, e o diferencial do Bibimob para eles é que permitia, né, permite que eles façam essa diferenciação de tarifa, que 5% fique, 5% do valor das corridas fique para operacionalização e os gastos administrativos da cooperativa e do próprio aplicativo, e os 95% seja repassado para o motorista que fez a corrida, tá? Então a vantagem do Bibimob neste momento para a cooperativa foi que possibilitou isso, mas por que que isso foi possível? Porque é uma cooperativa, porque não tem um proprietário exclusivo querendo ter lucros sobre as corridas e sobre o aplicativo, explorando o trabalho dos seus motoristas, certo? Então os próprios motoristas são os cooperados, portanto são os donos da cooperativa, é quem faz a corrida, é quem administra a cooperativa, então não é algo muito simples de se fazer, existem problemas, existem dificuldades, mas a grande vantagem disso ter conseguido, né, ser operacionalizado é porque a cooperativa não visa lucro, ela visa o bem-estar, né, e o rendimento dos seus associados, dos seus sócios, então foi por isso que isso deslanchou. Há uma outra iniciativa que a Prefeitura de Araraquara tem contribuído, e depois nós vamos explicar um pouquinho mais como é que o poder público pode ajudar. Quando a gente fala em cooperativa, para a maioria das pessoas, para mim inclusive, a gente imagina assim, ah, as pessoas é que tem que se organizar, montar uma cooperativa, o governo não tem nada a ver com isso, depois a gente vai falar um pouco como tem a ver sim com o governo também, mas existe nesse momento também uma outra iniciativa importante que atende os egressos do sistema prisional. Quantas são essas pessoas envolvidas nesse, né, qual é o trabalho que eles têm feito e como é que isso tem funcionado? É a cooperativa Sol Nascente, é uma cooperativa formada por egressos do sistema prisional, portanto por pessoas que em algum momento já estiveram presas, né, cumpriram as suas penas, saíram do sistema prisional e encontram uma grande dificuldade de se realocar no mercado de trabalho. O que eles contam é que muitas vezes eles passam por todas as etapas do processo seletivo, a hora que pega a sua ficha de que já teve passagem pela prisão, eles não conseguem o emprego no trabalho formal. Então, tendo em vista essa dificuldade, nós começamos um projeto aqui de organização, né, chamamos para conversar os egressos do sistema prisional no intuito aí de formar uma cooperativa, justamente porque aqui em Araraquara a gente tem um programa com os reeducandos, ou seja, quando as pessoas estão dentro do presídio, eles conseguem prestar serviços para a prefeitura por meio de uma parceria interestadual aí com o governo do estado, né. Quando sai, a prefeitura não consegue colocar essas pessoas para trabalhar. Então, de novo, o prefeito Edinho, bastante preocupado com essa questão, nos pediu para organizar, de alguma forma, os egressos, e alguns deles ficaram conosco, especialmente dois deles, né, que assumiram a linha de frente aí da cooperativa, batalharam muito nos últimos dois anos para conseguir manter e sustentar essa cooperativa, ela está formada desde 2020, e hoje ela assume uma parte importante do trabalho aqui da prefeitura de Araraquara, que é o recolhimento, né, também a coleta do material de resíduos da construção civil, principalmente, mas também resíduos recicláveis, inservíveis, que as pessoas depositam nas áreas verdes e nas APPs, nas áreas de proteção ambiental e margem dos córregos. Então, é um contrato de prestação de serviços que eles têm com a Secretaria de Meio Ambiente, fazendo, de novo, um trabalho importantíssimo de coleta de resíduos, mas de uma forma muito específica nas APPs para preservação ambiental dessas áreas. É impressionante o tanto de material inservível que as pessoas depositam nessas áreas, né, e aí eles vão começar, em breve, uma nova etapa do processo, que é utilizar a parte do material, do resíduo de construção civil, para fabricar bloquetes, para serem usados em um outro programa que nós temos aqui, que é um programa de moradia popular, né, no sistema de multirão da Casa Prova. Bloquetes deve ser um tijolo, né? Isso, um tijolo que é feito com parte de material reciclável e parte não, né, ele é misto. Então, tem aí uma... são vários benefícios. São cerca de 40 trabalhadores hoje, 40, 42 trabalhadores hoje na ação nascente, entre homens e mulheres trabalhando aí nesse serviço, com já uma perspectiva de ampliação. Eles desenvolvem outros serviços também, eles fazem jardinagem, compostagem, eles iniciaram pela compostagem, fizeram trabalho num condomínio aqui, um condomínio popular, um trabalho com os baldinhos e uma composteira numa horta comunitária, que foi um trabalho muito interessante, foi assim que eles começaram. Mas agora o principal trabalho deles, que é feito por meio de uma compra pública, né, é essa questão dos resíduos aí nas áreas verdes, nas APPs. Posso fazer uma pergunta um pouco indiscreta, mas eu acho que é necessário, em se tratando aqui do nosso tema. Essas pessoas que estão trabalhando nessa cooperativa, qual é a média de ganho que elas obtêm por mês? Somando os benefícios, né, porque eles têm a retirada, porque aí cada cooperativa, junto com o seu conselho administrativo, e os seus cooperados definem valores de retirada e benefícios, né, e também de acordo com os contratos que cada cooperativa tem. No caso da ação nascente, eles definiram um valor de retirada, é onde se recolhe o INSS de todos os cooperados, então estão todos protegidos pela Previdência Social, conforme, né, regulamenta a lei, e eles pagam vale-transporte, né, que é o deslocamento, para o pessoal trabalhar, e definiram também um vale-alimentação, tá? Então, juntando todos os benefícios, é cerca de R$ 1.700. Porque, por exemplo, normalmente esse trabalho de... Ou não é feito, né, as pessoas descartam o entulho, por exemplo, nas áreas públicas, e ninguém vai lá recolher, ou, vez ou outra, a Prefeitura passa lá para recolher e não tem uma destinação certa, ou, enfim, e a Prefeitura, ao mesmo tempo que atende essa coleta, gera um novo tipo de mercado para absorver pessoas que estavam com dificuldade para conseguir emprego, e ainda são empregos, assim, com direitos trabalhistas e coisa e tal, né? É muito interessante isso. Os demais catadores de material reciclável na cidade, eles podem continuar operando, né? Sim, aqui na Araquara nós temos, então, a Operativa Acácia, fazendo a coleta do material reciclável porta a porta. Então, ela bate porta e porta e já pega o material que o morador seleciona. A Cooperativa São Nascente está recolhendo inservíveis e materiais em áreas de proteção ambiental. E nós temos a Cooperativa Vitória Multisserviço fazendo um outro trabalho, que é recolher os materiais inservíveis, onde também acaba vindo material reciclável em propriedades privadas e terrenos privados, junto com as equipes de saúde. Aí já é um outro programa que eles estão fazendo a coleta e relacionada ao combate a endemias no município. Então, nós temos três cooperativas atuando nas áreas de resíduo e nós temos centenas, dezenas, vai centenas, eu estou exagerando, mas dezenas de catadores de materiais recicláveis autônomos na cidade que não quiseram entrar em nenhuma das cooperativas e nem organizar outro grupo. Se aparecer uma organização de outro grupo, a prefeitura vai trazer também para o debate, vai trazer para dentro da incubadora. Mas nós temos aí dezenas de catadores autônomos que, com seu próprio carrinho, com seu próprio equipamento, coleta também material que encontra na rua, na porta das casas, etc., e vende para depósitos, ferrovelhos, etc. Então, o mercado de resíduos é um mercado gigantesco aqui no Brasil. Acho que a gente tem um grande trabalho para fazer nesse sentido. Os governos do presidente Lula e do presidente Dilma avançaram muito na questão dos exíduos sólidos, uma política nacional, mas acho que a gente ainda dá para recuperar. Tem muito espaço, não é? Tem, tem muito espaço. Tem, sim. Vamos voltar um pouco, Camila, por favor, na questão do aplicativo. O aplicativo Big Mob. Big Mob. Ele está funcionando bem? As pessoas conseguem chamar motorista? Os motoristas estão conseguindo trabalhar? Estão precisando cada vez menos dos aplicativos tradicionais, das multinacionais? Como é que está? Qual o estágio de desenvolvimento hoje? Certo. O Big Mob, ele teve um... Acho que depois a presidente da cooperativa vai poder falar melhor com você sobre isso, mas ele teve um boom no começo, um crescimento muito grande, muitos novos motoristas vindo. aí ele teve uma fase de decrescimento disso, de motoristas que vieram, mas, enfim, preferiram continuar nos tradicionais. Mas tem um público cativo ali, tem uma quantidade tanto de motoristas quanto de clientes que ficaram, que estabilizaram o Big Mob, porque a gente teve... A cooperativa teve alguns problemas de ajuste aí com o aplicativo. Algumas questões que conseguiram ser resolvidas, outras que não, que eles ainda estão em negociação com a empresa. Por isso que, paralelo a isso, a gente tem desenvolvido, não é algo rápido, por isso que eles procuraram uma alternativa mais rápida, mas aquela nossa ideia de desenvolvimento de um aplicativo próprio, ela não morreu, ela continua sendo desenvolvida, tanto para a Comapa, que é a cooperativa dos motoristas de aplicativo, quanto para os moto-entregadores. A diferença é que a Morada Express, que é a nossa cooperativa dos moto-entregadores, ela não adquiriu um aplicativo já existente no mercado para agilizar o processo. Ela está aguardando esse aplicativo próprio e exclusivo, porque aí a gente consegue aqui no município resolver alguns problemas, que com o Big Mob a gente não consegue resolver, porque ele não é nem da cooperativa, nem do município, ele é uma franquia, então ele traz algumas limitações, apesar de suas vantagens, ele tem essas limitações que não são possíveis da gente resolver. Então, todas as prefeituras, todas as pessoas que têm nos procurado, a gente tem incentivado procurar as universidades, procurar... Aqui, no caso, a gente tem um setor de TI bom dentro da prefeitura que está fazendo esse trabalho, mas onde não tem, tem universidades que podem colaborar nesse sentido. Camila, o aplicativo próprio, então, não está em operação ainda? Não. Próprio, não. O que é... Mas é um projeto. Está em perspectiva. Essa coisa de próprio não é complexo, porque o aplicativo Bibimob que está em operação aqui no município, ele é... Aqui no município, ele é da Comapa. Então, assim, ele é próprio nesse sentido, ele não foi fabricado exclusivamente para a cooperativa, ele existe em outras localidades, mas aqui em Araraquara, quem utilizar o Bibimob é motorista da cooperativa, da Comapa. Então, ele é próprio no sentido de que eles têm a propriedade da franquia aqui na cidade, mas três cidades da região. Então, não... Só que tem algumas questões que são próprias do aplicativo que a cooperativa não tem autonomia para resolver. Isso, para a gente, é um complicador, muitas vezes. Mas eu acho que essas questões de adaptação, elas ocorrem em todo e qualquer cenário, não é? Eu creio que sim. Eu penso hoje, assim, analisando toda a situação, eu acho que a Comapa, ela que sofreu o risco de lançar algo num tempo curto e ir na prática e organizando os problemas que fossem aparecendo. E aí, muitas vezes, a vida do empreendedor no Brasil é isso mesmo, não é? O empreendedor, ele tem que se arriscar e ir resolvendo aí, não é? Os problemas que vão aparecendo e buscando a sustentabilidade. Por isso que a gente está sempre apoiando, está sempre próximo para entender. surgiu um problema para a gente poder mapear esse problema, as possibilidades e ir tentando resolver. Era sobre isso que eu queria falar contigo. Na maioria dos lugares, pelo que me consta, as prefeituras, os governos estaduais não interferem nisso. Cada um por si. O cidadão vai lá, se filia lá num aplicativo começa a trabalhar e a Araraquara decidiu organizar, criar uma uma empresa, uma empresa, uma cooperativa, decidiu ajudar os trabalhadores a criar cooperativas para administrar o trabalho, controlar a demanda, fazer a remuneração também. de quem partiu isso? Os trabalhadores procuraram a prefeitura pedindo ajuda ou foi o inverso? Tivemos as duas situações, mas é importante dizer que a gente tem uma política pública de economia solidária aqui, porque a gente tem um chefe do executivo que prioriza a economia solidária e o cooperativismo. então isso precisa ser ressaltado porque as coisas não acontecem por acaso, mas o Adinho como prefeito ele é um prefeito que acredita que a economia solidária é uma política estruturante capaz de organizar os trabalhadores, de gerar trabalho e renda. Dito isso, ele estrutura esse programa, ele cria uma coordenadoria, ele designa um orçamento público, servidores municipais e nos requisita e requisita pessoalmente todos os dias que a gente faça as coisas acontecerem, que a gente faça as cooperativas funcionarem, que a gente crie o programa para o cooperativismo, então isso surgiu do chefe do executivo, da organização dessa política pública. Aí, de forma pontual, aí a gente organizou a incubadora pública de economia criativa solidária, então a incubadora ela tem essa função, como existem incubadoras de empresa, aqui a gente incuba cooperativas e associações, a gente tem em todos os nossos programas de transferência de renda para os beneficiários dos programas sociais da prefeitura, a gente tem cursos de capacitação profissional, de qualificação profissional, em que eles aprendem sobre economia solidária e sobre cooperativismo, sobre essa outra forma de organizar o trabalho por meio da coletividade, por meio da democracia participativa, por meio da autogestão, de uma estrutura horizontal de poder. Então, a gente ensina isso em todos os nossos programas sociais, a gente vai formando esse público, de forma que, na hora que esse público sai dos programas sociais, eles querem montar ou fazer parte de alguma cooperativa que já existe. Então, é um processo também de formação que a gente faz aqui em Araraquara. e tem o público espontâneo, o público espontâneo, como foi o caso, por exemplo, dos moto-entregadores, que chegaram, quando eles chegaram para conversar com o Edinho, eles queriam organizar um sindicato aqui em Araraquara para pleitear os seus direitos trabalhistas. A gente não tem condições de organizar um sindicato, a prefeitura, tutelar a organização do sindicato. Então, nós apresentamos, o Edinho apresentou para eles o que a gente tem no programa de cooperativismo. e aí eles aceitaram e vieram juntos nessa organização. Quando as bens e o rendal, a gente tem um projeto de uma cooperativismo como porta para o futuro, onde a gente apresenta a estrutura de uma cooperativa e quem tem vontade fica nessa estrutura por três meses participando de cursos de formação para o cooperativismo. Então, a gente tem algo que a gente não espera só demanda espontânea. A gente cria esse público porque a gente não aprende na escola sobre cooperativismo e sobre economia solidária. No máximo, a gente aprende sobre o empreendedorismo individual, mas sobre o empreendedorismo coletivo a gente não aprende. Então, a gente parte aqui da premissa de que a educação e a formação é a porta de entrada para que as pessoas tenham a informação de que elas podem se organizar dessa forma, quais são suas vantagens, quais são os riscos, as dificuldades e quem está disposto a esse trabalho que é um trabalho mais difícil do que se fosse o empreendedorismo individual. Muito interessante essa expressão empreendedorismo coletivo. vou começar a usar com mais frequência porque existem outras formas de você encarar essa noção de empreendedorismo sem cair nesse rótulo muito fake que é apresentado por meios de comunicação, etc., que as pessoas acabam sem nenhum apoio, sem nenhuma organização, organização caindo assim numa situação do salve-se quem puder, né? Quem puder, isso. E como é que as grandes empresas lidam com isso? Há pressão de empresas como, por exemplo, de coleta de materiais, empresas de aplicativo de transporte, elas quando percebem que os trabalhadores com a ajuda da prefeitura se organizam em cooperativas e começam a absorver determinada parte da demanda do trabalho, elas ficam, elas começam a pressionar porque estão perdendo o mercado ou dá para trabalhar junto? Como é que é? Aqui ainda não há essa pressão. É algo recente ainda também, né? A gente está saindo um pouco do que foi a pandemia de momentos mais isolados aí agora, né? as cooperativas começam agora a conseguir os primeiros contratos maiores, porque até então eram trabalhos pequenos, né? Que conseguiam, mas elas contam, eles contam que quando participam de pregão, licitação, porque eles vão participando, né? Até para aprender o processo mesmo, não é muito fácil assim para eles, não. ali naquele momento eles já relataram momentos de pressão assim de outras empresas maiores, inclusive questionando, né? O modelo do cooperativismo. Por isso que eu acredito que a gente tem muito no Brasil que avançar ainda em termos de legislação, de proteção de trabalho para o cooperativismo e principalmente da questão das compras públicas, né? Não é fácil para uma cooperativa, ainda mais se for uma cooperativa recente, concorrer com grandes empresas, Tanto que é difícil, é muito difícil para eles ganharem grandes contratos, né? Mas ainda não há uma pressão, pelo menos não visível, não, como é que eu vou dizer, não... Estruturada. É, declarada, né? Ainda não há uma pressão declarada, pelo menos. Isso pode, essa experiência pode se repetir em outras regiões do país, em outras cidades, você acredita? Sim, com certeza. A gente tem, na verdade, muitas experiências assim no Brasil, espalhadas pelo Brasil, em outras prefeituras. eu acho que, eu acho que, na época das SENAIS, a gente tinha, inclusive, um mapeamento de políticas públicas que a gente deixou de ter, né? Acho que se a gente tivesse um mapeamento agora real, nós veríamos o quanto de iniciativas tem, não necessariamente do cooperativismo, mas de iniciativas de trabalho coletivo, de empreendedorismo coletivo, por meio da organização de trabalhadores, né? Eu tenho um relato de outras prefeituras mais próximas aqui, que também, por exemplo, o Diadema está trabalhando também com moto-entregadores, tem algumas cidades no sul trabalhando também com moto-entregadores, então, você vai, aos poucos, você vai tomando conhecimento aí de outras cidades que estão se organizando, algumas com apoio da prefeitura, outras com apoio da universidade, outras, né? Outros tipos de apoio também, mas eu acredito que é um modelo, modelo é um modelo que deve ser replicado, porque ele traz essa semente de uma outra economia, de uma outra forma de pensar a economia e o trabalho, de uma outra forma de organizar os trabalhadores, então, eu acredito que precisa, precisa ser replicado, sim. E você acha que a orientação política do prefeito, da prefeita, do governador, da governadora, pode interferir ou isso, o acesso a esse tipo de iniciativa pode se dar, mesmo que o cidadão, a cidadã, não compartilhe os mesmos ideais políticos? isso tem a ver com o partido ou isso pode ser replicado sem interferência partidária? Como é que você analisa isso? Se a gente for olhar para a história da economia solidária, a gente vai entender que ela é uma política partidária, ela é uma política de progressistas, de partidos de esquerda, né? Ela surge em prefeituras petistas, depois ela ganha espaço no governo federal, nos governos petistas, mas ela existe em outros governos, em outros partidos também. Aqui em Araraquara, o prefeito que ficou nos oito anos aí, que não foi um governo do PT, ele, como é que eu vou dizer, ele manteve, ele manteve a política pública, ele não criou coisas novas, mas ele também não destruiu o que havia, ele manteve, ele sustentou, né? O que existia aqui no município, então é possível. Mas ela é uma forma de pensar que tem a ver com essa forma de colocar o trabalhador no centro da discussão, de colocar o trabalhador como um ser humano no centro da discussão, de humanizar o trabalho, ela tem a ver com essa discussão que ela é uma discussão de um pensamento de esquerda, de um pensamento progressista. Então também não dá para negar isso, não dá para negar a história da economia solidária, a história da luta dos trabalhadores, da organização dos trabalhadores, a economia solidária ela surge dessa confluência dos grandes movimentos sociais, do MST, do Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis, do movimento da população de rua, então é do movimento da, como é que chama, dos projetos de base da Igreja Católica, me fugiu o nome agora, as pastorais, as pastorais, então assim, se a gente for olhar a história a gente vai entender de onde vem essa confluência de pensamentos em organizar os trabalhadores de uma forma mais humana, mais solidária, que eles possam se apropriar dos ganhos, dos meios de produção. e é uma forma também de ir você formando novas gerações de pessoas politizadas, se me permitir a expressão, porque não, o trabalho organizado em cooperativas, ele não pode permitir essa formação de um novo pensamento, as pessoas se apropriarem mais, entenderem mais como é que funcionam os mecanismos econômicos, como é que funciona o orçamento de um município, onde é que a prefeitura, o governo pode adquirir serviços e materiais, como é que a prefeitura pode abastecer sua estrutura, existe um outro jeito de se organizar, isso vai formando também, é uma forma de organização política também, não é? Sim, com certeza, você vai formando liderança, você vai, no caso, você vai para as mulheres, por exemplo, você vê o grande empoderamento feminino que existe por meio do trabalho coletivo, do trabalho dentro das cooperativas, os próprios egressos do sistema prisional, a recuperação da sua autoestima, do seu valor enquanto ser humano, produtivo na sociedade, e aí vai entendendo isso, vai discutindo o orçamento, você entra na mesa com o prefeito, você entra na mesa com o secretário, negocia o valor do contrato, negocia a forma de execução, então é um grande aprendizado mesmo e os filhos, a cooperativa Acácia, que é uma cooperativa mais antiga, eu tive o prazer de conhecer muitos filhos das cooperadas que estiveram lá e que hoje já são adolescentes, já são mulheres e homens economicamente produtivos e que foram estudar, trabalhar por meio do que o trabalho do cooperativismo lhes trouxeram como benefícios, então é um trabalho atual e com certeza para gerações futuras de implementação de uma nova concepção do trabalho. É, inclusive frente às novas tecnologias, as novas formas mesmo de trabalho como você falou, acho que é uma forma de trabalhadores ir cavando também seus próprios espaços, não é? Sim, com certeza. Camila, eu queria saber se você quer acrescentar algo, se eu deixei de perguntar alguma coisa que você considera muito importante, já te agradecendo o tempo, a atenção, as informações que você não tem. Acho que eu diria só que, além das cooperativas que a gente falou aqui, a gente tem mais duas cooperativas, uma na área de costura e artesanato, que está bem no começo, mas que já fez, fabricou todas as máscaras aqui durante os dois anos de pandemia e a gente tem uma cooperativa de alimentação a panelas unidas, é uma cooperativa formada exclusivamente por mulheres e elas assumiram agora, esse ano também, os dois restaurantes populares que a gente tem aqui em Araraquara, por meio de um termo de parceria com a prefeitura. E temos as associações rurais também, as associações de homens e mulheres do campo, da agricultura familiar, que também tem um papel muito importante aqui na merenda, nas cestas da agricultura que vão para as famílias beneficiárias da assistência social, feiras do produtor rural, nós temos feiras todos os dias, tem alguma feira do produtor rural na cidade, hortas urbanas comunitárias, enfim, vários projetos aqui que acabam de alguma forma se unindo, né, nessa perspectiva de criar um modelo de gestão aí diferente, né. destacando nisso que você que acaba de dizer, as prefeituras, os governos do estado e, quiçá, o governo federal, tem que estabelecer também que uma parcela das compras que esses governos farão, seja para abastecer hospital, escola, cesta básica, programas sociais, reais, uma parte disso seja reservado para cooperativas, cooperativas da agricultura familiar, cooperativa de costura, né, esse é o papel das compras públicas que você falava, né. Isso. O governo federal, por exemplo, na época do Lula, da Dilma, fez coisas importantes em relação a isso, especialmente na questão da alimentação, mas eu acho que o governo não fez propaganda disso, as pessoas não sabem, o alimento some da mesa das pessoas, o alimento que está no mercado está caríssimo e as pessoas não conhecem por que que uma hora está barato e outra hora está lá na estratosfera, por que que uma hora a comida chega no prato e outra hora não. Eu acho que também esses programas eles têm que vir acompanhados com programas de comunicação que façam a população inteira entender como é que funciona para não trocar isso pelo duvidoso lá na frente. Eu acho. O que você acha? Acho que você tem toda a razão. A gente precisa mesmo comunicar melhor. É uma coisa que a gente fala até aqui em Araraquara, a gente precisa comunicar melhor tudo o que a gente faz. A gente faz muita coisa, coisas muito importantes e às vezes não sei se por humildade ou por achar que a gente não precisa dizer o óbvio, a gente falha em comunicar o tudo que a gente faz. É que o comunicar aí também, Camila, além de divulgar as ações da prefeitura, do governo, ele também tem esse papel do qual a gente falava há pouco de formação política. Não é só para ganhar a próxima eleição, mas é para que as pessoas entendam como funciona e passem a ter como suas essas ideias que hoje são da esquerda. Que as pessoas entendem e falam não, a esquerda tem razão nessas questões, funciona melhor quando a esquerda está no poder e eu não entendo hoje por quê, porque me contaram. Sim. Bom, Camila... É se apropriar também disso, se apropriar do discurso. Isso, porque senão fica muito... Persiste a ideia de que tudo depende em grande parte da índole, do bom caráter ou do mau caráter do governante de turno e não é isso, é todo um processo político que pode inclusive transcender os governos, uma vez que a sociedade incorpora e fala, meu, é assim que eu quero. Sim. Camila, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Conte conosco. Exposição. Conte conosco, estamos por aí. Um grande abraço e a gente se fala. Quando você for publicar, você me avisa para a gente divulgar... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.